Fui convidado para uma festa Tirei a gaita para fora e comecei a tocar Aquelas mochas bonitas começaram a dançar Eu toquei logo um malhão e um vira e um corridinho E as velhas lá no canto iam lá dentro de um beijinho A festa estava animada, já tinha um copo na veia Aquelas mais atrevidas criam a gaita ou correia Mas muitas eram casadas, mas gostavam da cantiga Por causa da minha gaita e aí começou a briga Mas por baixo até se aproxima, rasgam a roupa na hora Muitas não tinham cuecas, outras com mamas de fora Eu gritei logo em voz alta para as magras e para as gordas Meninas não tenham raiva que a gaita chegue para todas Chegou o dono da casa, foi desapartar com jeitinho Mas elas estavam loucas, deram-lhe um muro no focinho O homem chamou a janier para a briga acalmar Foi por causa da gaita dele que elas estavam a brigar O comandante me ordenou que eu parasse de cantar Guarde lá a sua gaita e pode me acompanhar Assim acabou a festa e acabaram-se os carinhos E lá fui eu inocente ver o sol aos quadradinhos Um conselho meus amigos, eu deixo a um qualquer E vocês não peguem na gaita quando houver muita mulher E aí E aí A CIDADE NO BRASIL